Quando você procura moda masculina, você tem a Colombo. São 22 lojas em shoppings, endereços em São Paulo, tem vários. Se você faz economia, tem várias formas de pagamento. Agora, se você quer uma grande dica, aproveita aqui na loja da Paulista, no número 664, com estacionamento gratuito, com segurança. Então você aqui da região pode vir com estacionamento bem amplo. Você tem só na loja da Paulista, no segundo andar, uma grande queima. Esse estoque aqui, tudo o que você precisa, calça, camisa, colete, terno, parcas, tudo. Uma queima inacreditável. Então você vai fazer bastante economia e, claro, gente, vai dar aquela renovada no guarda-roupa, tá? Um exemplo, camisas. Camisas para você usar com um terno da Colombo, você vai encontrar com um preço inacreditável. Dois pagamentos de R$ 4,95. É o mesmo preço se você quiser levar também camisa de flanela, tá? Olha que camisa bonita de flanela, tem colete. Dois pagamentos de R$ 4,95. Camisa Paulo, camisa super bonita. Você encontra aqui no segundo andar da Avenida Paulista, 664. Loja Colombo te esperando. Aqui, ó, tem ternos também, tem jaquetas. Gente, o preço inacreditável para você fazer bastante economia e dar aquela renovada no guarda-roupa. Agora, você querendo fazer o guarda-roupa de inverno, aproveita. Porque aqui você tem calça de veludo com prega ou sem prega, em várias cores. Calça de veludo é super elegante, né? Dois pagamentos de R$ 7,45. Parece que é brincadeira, né? Mas o estoque é muito grande e você aproveita aqui na loja da Avenida Paulista. E jaqueta. Jaqueta tem assim, pode sair a pele. Tem parca em várias cores. Dois pagamentos de R$ 9,95. Você pode fazer o seguinte, acima de R$ 100,00 em três vezes sem juros, ato R$ 30,60. Acima de R$ 150,00 em cinco vezes a Colombo divide para você. Então, aproveita que você tem muita variedade. Em ternos também. Por exemplo, aqui no segundo andar da Colombo, existe o Festival do Terno Tropical. Qualquer modelo que você está vendo aqui de terno tropical, dois pagamentos de R$ 29,95. Então, você tem que aproveitar. Venha para a Avenida Paulista 664, tem estacionamento, conforto e você vai ter todo o bom atendimento da Colombo. Você pode dividir três ou em cinco vezes. Tudo de segunda a sábado das 9h às 21h, domingo até às 20h. Tem também na Praça do Patriarca 56, tem na Rua Nova Barão, número 25. Em shoppings, são 22 lojas Colombo. É só você ligar, aproveita. Existe muita coisa para você na loja Colombo. Corra! Telefone para a informação 285-0810. Colombo, moda masculina.